Salve, salve! Salve família! Nós estávamos roletando aqui na vó, não parei não Nós estávamos roletando aqui E aí, Israel Pesado E aí, aniversário de Vidal Bora, bora, bora Vou pegar a nega de Julieta Oi? Coloca 10 centavos aí, pô O som vale mais que o carro Essa boneteirinha está online Abastecendo hoje que o fluxo vai ser grande Para ligar aqui que o bichão já tem que apertar aqui Aqui Aí passa um alto turbo dele Só no nitro Passa um alto turbo dele É só ligar com o pé no freio No freio No freio Aí passa um alto turbo dele É do lado da marcha, viu? É do lado da marcha É do lado da marcha É do lado da marcha Valeu! Pode ser que uma pessoa Pode ser que uma pessoa Tipo Ah, tô ligado Fold-a Agora vai começar a rede Vai começar a rede Vai começar a rede Bete Já é o problema Um, dois, um, dois, três e seis Música Tava pleno, mas daqui a pouco o bicho vai pegar fogo, você sabe o que foi, né? Vagabundo quer lazer! Tamo brincando no corpo, tamo dando um caburão aqui, eu e os caras aqui, bom no preto fazendo rei, cara Música